Música Na bancada do Senado, o presidente do STJ, ministro Félix Fischer e o vice-presidente, ministro Gilson Dippe, prestigiaram a cerimônia. Agradeço ao Poder Legislativo a parceria consciente e séria neste quarto de século, uma parceria evidenciada na aprovação de propostas legislativas enviadas ano a ano, todas voltadas para a consolidação institucional e para a efetivação da cidadania. Ministros ativos e aposentados também participaram da sessão solene. Deputados e senadores destacaram fatos que marcaram a trajetória do Superior Tribunal de Justiça desde a criação, com a Constituição de 88 até os dias atuais. Não hesitamos em afirmar que o Tribunal da Cidadania, como foi qualificado, foi a face mais proveitosa da grande reformulação judiciária trazida pela Carta de 88, do qual nós participamos. O presidente do Senado, Renan Calheiros, destacou o esforço do Tribunal da Cidadania para modernizar o judiciário, com a informatização do trâmite processual. Passados 25 anos de sua instalação, o Superior Tribunal de Justiça apresenta um invejável desempenho, também no que diz respeito aos critérios de produtividade. Próximo de atingir a incrível marca de 4 milhões de julgados, o Tribunal sempre investiu seus recursos no aprimoramento de um competente quadro de servidores e da mesma forma na modernização administrativa. O senador Eunício Oliveira lembrou que a criação do Superior Tribunal de Justiça marca também o recomeço da democracia no país. Democracia que tem como marco a promulgação da Constituição Federal de 88, que decretou definitivamente o fim do regime autoritário e reconciliou o Brasil com o Estado Democrático de Direito. Passados esses 25 anos, nós temos que registrar, em primeiro lugar, o acerto daqueles constituintes em criar esse Tribunal da Cidadania. Mas, ao mesmo tempo, reconhecer que a nossa tarefa apenas começa. As nossas responsabilidades continuam muito grandes, de dar devida atenção aos reclamos da população, para que seus direitos sejam respeitados. Ao mesmo tempo, dar agilidade no julgamento dos processos. E, mais do que tudo, demonstrar a cada momento que todos nós, as ministras e os ministros, temos um profundo compromisso com os sujeitos vulneráveis e, mais do que tudo, com os hipervulneráveis.